Este é o Colégio Municipal Casimiro de Abreu. Em 2020, os alunos foram realocados para o novo espaço, que é alugado, após o antigo ser desativado. Mas os pais dos estudantes afirmam que o ambiente não é adequado para receber as crianças. Juliano é pai de um dos alunos do segundo ano. Ele conta que a sala em que o filho estuda é pequena, um espaço de 3 metros quadrados para 15 estudantes. É uma sala pequena, olhando a nível assim, ela é uma sala de completamente 2,5 por 3. Então hoje ela tem a capacidade no mínimo, eu acredito eu, para uns 7 a 8 alunos, tem salas ali que estão com 13, 14 alunos por sala. Arlene acredita que o espaço pequeno pode interferir no aprendizado dos estudantes. Ela afirma que as salas não têm ventilação e o sol atinge diretamente o espaço. Os alunos sofrem com o calor intenso. É uma situação muito desagradável, não só para as crianças que estão nessa escola, como também para os professores. São salas muito quentes, os ventiladores também estão reclamando que fazem barulho, não dá para escutar o professor falar na sala de aula. E está trazendo um desgaste muito grande para essas crianças, porque as crianças não conseguem se concentrar para poder aprender. No local, segundo os pais, também não há uma área adequada para as aulas de educação física. Enquanto isso, o antigo prédio do Colégio Casemiro de Abreu segue desativado há dois anos. A unidade fica a pouco mais de 500 metros do novo espaço para onde os alunos foram realocados. A estrutura foi fechada para a reforma, uma obra que nunca foi iniciada. O prédio tem mais de 60 anos. As paredes da escola estão rachadas e o teto ameaçava desabar. Quem mora próximo à unidade conta que roedores e outros animais tomaram conta do local que está abandonado. É muito triste que a gente queria uma resposta para a população. O colégio está fechado, não vemos placas de início de obra e quando termina. Sérgio mora ao lado do prédio. Ele teme que parte da estrutura caia sobre a casa dele. Como em um período de tempo pequeno o problema se agravou, a gente calcula, imagina que isso pode se agravar a qualquer momento. Pode cair numa situação de acidente realmente. A parte do reboco que caiu mostra nitidamente que a forma de deformação da parede foi o que causou aquilo. Não foi o reboco que caiu pelo tempo de uso. Ele caiu porque a parede está abalroando e forçou que o reboco caísse. Se a unidade estivesse funcionando, ajudaria a desafogar a rede de ensino no distrito de Barra de São João. Atualmente, Casimiro conta com 41 escolas, 24 com educação infantil, 22 com ensino fundamental e 10 com ensino médio. Está tendo fila de espera para as nossas crianças do nosso município. E acolher também quem está nessa fila de espera aguardando para estudar, que é um direito garantido dentro do ECA para nossas crianças. A expectativa é que o governo municipal venha fazer a obra. Porque foi uma obra que foi lá do Colégio Casimiro. Há dois anos atrás, completamente na pandemia, no início da pandemia, esse colégio foi desativado e há relatos que a obra já está licitada e até o momento não, nada. Cadê você, Carlos Oladão? Vamos embora entender aí o que está acontecendo com esse local? Carlos tem atualização sobre esse problema, a gente acabou de ver aí nessa reportagem. Vamos saber o que é que a prefeitura, vamos começar para ouvir aí o que é que a prefeitura de Casimiro de Abreu tem a dizer sobre essa reclamação, aliás, essas reclamações em Carlos. Pois é, Ana Paula, e são muitas reclamações envolvendo um único problema, né? Essa é uma situação que envolve muitos personagens, os moradores próximos à unidade que está desativada, os estudantes que foram realocados para uma área inadequada, também os profissionais da educação que também sofrem com essa situação para poder dar a aula ali no dia a dia. Bom, nossa produção entrou em contato sim com a prefeitura de Casimiro de Abreu para saber o que vai ser feito diante de todas essas reclamações e a prefeitura enviou uma nota para a gente, vamos a ela. Em nota, a prefeitura informou que o processo de reforma da escola municipal Casimiro de Abreu já foi licitado e encontra-se em fase de assinatura de contrato. A previsão é que essas obras sejam iniciadas na próxima semana, então vamos anotar a partir da próxima semana as obras do colégio Casimiro de Abreu devem ser iniciadas, segundo a prefeitura. Quanto às condições precárias nas escolas municipais, a nota diz que houve negligência por parte da gestão anterior. A prefeitura esclarece que já foram abertos processos para a reforma e manutenção de todas as unidades. Quanto à segurança dos estudantes, a nota da prefeitura diz que transferiu de forma provisória a estrutura da escola municipal Casimiro de Abreu para outra instituição de ensino até que a reforma seja concluída. Quanto à falta de ventilação nas salas de aula, a prefeitura esclarece que o processo para o aumento da carga elétrica já está tramitando e que em breve será licitado possibilitando a instalação de ar-condicionado em todas as escolas do município. A nossa produção perguntou também à assessoria o prazo da entrega das obras e das instalações de ventilação nas salas de aula. A nota informou que o serviço de aumento de carga elétrica terá início no começo de junho. Já o prazo de conclusão da obra de reforma do colégio municipal Casimiro de Abreu é de 180 dias. Ou seja, mais seis meses, não é isso? Se não me engano, seis meses. Vai acabar o ano. A gente está quase, o que estamos em maio, junho, daqui a pouco acaba o ano e isso vai se arrastando. É aí que, como o pai ali do aluno estava falando, explicando, não tem coisas que a gente não consegue compreender. Deixa eu só tirar uma dúvida, porque veio aqui na minha mente, para não ser injusta. É nessa cidade que teve o Natal do guarda-chuva? Não, né, Carlos? Eu estou enganada, né? É nessa? Ah, tá. Exatamente em Casimiro de Abreu, em que ano passado houve aquela polêmica a respeito dos enfeites natalinos instalados não só em Barra de São João, que é onde ficam essas duas unidades, como também na área central de Casimiro de Abreu. Aquela polêmica envolvendo, inclusive, os guarda-chuvas com valores altíssimos, né, para a instalação dos enfeites de Natal. Em contrapartida, a gente vê essa situação do Colégio Municipal Casimiro de Abreu, no distrito de Barra de São João, que está aí há dois anos desativado. A gente passou por um momento, inclusive, Ana Paula, em que as escolas estavam fechadas com as aulas remotas, né, durante todo o período, né, da pandemia, e nada foi feito. Então, agora as aulas foram retomadas, né, e não houve um planejamento para que essa unidade, ela fosse reformada. Enquanto isso, os estudantes estão nessa escola, de forma improvisada, por um período, né, que era para ser temporário, mas que está se prolongando. E a obra, a Prefeitura informou que vai começar só daqui a uma semana, com prazo de 180 dias para ser concluída. A gente tem aí, então, mais, pelo menos, cinco meses pela frente, segundo o prazo estabelecido pela Prefeitura. Agora é aguardar, né, Ana Paula? Enquanto isso, os alunos ficam nessa outra unidade temporária, que não oferece a estrutura necessária, não só para eles, como também para os professores. Ana Paula. Eu não quero nem dizer, viu, que é verba de tal, que cada setor tem a sua verba, mas, assim, em termos de preocupação, entende? Em termos de foco, poxa, o que é que é mais importante, né? O que é que é prioridade? É eu pensar no enfeite, né, para deixar uma cidade com guarda-chuva, que eu, até hoje, não consigo entender essa relação de guarda-chuva com o Natal, nunca vi, para mim foi inédito. Ou a nossa educação, com a reforma aí das nossas unidades, ver o que é que precisa, depois da pandemia, ou depois do retorno das aulas presenciais. Então, são essas preocupações dos nossos gestores que a gente tem que estar se lembrando. E ainda bem que os nossos pais dos alunos estão fazendo aí as suas reclamações, as suas denúncias, precisam ficar de olho. Vamos aguardar, a obra vai levar aí quase seis meses. Tá bom, então, Carlos Dourador, muito obrigada pelas informações.